Bibliotecas escolares, bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas. Então, esse seminário que nós estamos abrindo, nessa manhã, coordenado pela subsecretaria do livro e da leitura, da Secretaria de Cultura do Instituto Federal, que tem à frente a professora Ivana, que tem à frente o Yuri e o Vanda, que foram os dois que coordenaram a realização desse seminário, que estão na equipe da Ivana, é que a gente está aqui abrindo esse seminário internacional sobre bibliotecas escolares, comunitárias e bibliotecas públicas. Para quê? Para que a gente ofereça cada vez mais um serviço público melhor para a população. Era isso que eu queria dizer a vocês, dizer-lhes que daqui até o dia 20 de abril, a Bienal vai movimentar a cidade como já está movimentando. E que bom que seja a Bienal que esteja movimentando a cidade, no momento do seu aniversário, e não aquela antiga cavalcada que se fazia aqui na cidade dos ministérios. Nós estamos trocando os cavalos pelos livros. Acho que a gente está melhorando. E queria terminar dizendo que hoje nós vamos ter no Museu à noite o Ariano Sossuna. Por que a gente trouxe o Ariano aqui? Porque o Ariano, ele representa talvez uma das vozes mais vigorosas da cultura popular brasileira. Para que a gente não tenha que assistir novamente no aniversário de Brasília. Vocês lembram do desfile do Pateta, do Mickey, do Walt Disney aqui no aniversário dos 50 anos? Então, pois é, nós estamos tendo que mudar isso. Por quê? Porque Brasília não é só destinatário, ela é produtora de cultura. O Brasil é produtora de cultura, uma cultura forte, que precisa ser respeitável e estimulável. Muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Obrigado.